Os moradores então daqui da rua, Nossa Senhora de Fátima, estão solicitando então das autoridades do poder público para que possa então ser feito, dado toda uma atenção com relação à capina daqui da rua. Até porque eles também reclamam que sempre acontece também de aparecer animais indesejáveis. Eles estão precisando então realmente que possa ser feita essa assistência com todos esses moradores que moram aqui. E aí a prefeitura nunca capinou a rua porque só vem agora para o terreno das políticas. Está aí a rua toda cheia de poeira, porque não há goa nem nada e tem vizinho aí que tem criança e as crianças vão adoecer, por causa da poeira que é muito forte. Na rua que o senhor mora, o senhor falou que tem a questão do mato, né? O senhor também solicita que eles possam vir também para capinar e até mesmo para evitar a questão de estar aparecendo alguns tipos de animais indesejáveis. Correto. Aí eles vão capinar só dentro do arredencial, porque lá o arredencial acho que é só lá que tem morador, entendeu? A nossa rua aí é esquecida. Só é lembrar do tempo político.